E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do relógio inteligente da Samsung, o Smartwatch Samsung Galaxy Watch 4. A dica é sobre como você desativar os sons do sistema. Você tem aqui diversos sons que ocorrem, sejam eles sons aqui quando você está digitando. Vou clicar para cima, venho aqui no telefone. Quando eu venho no app do telefone e vou aqui nessa opção para digitar, você pode notar que ele faz uma vibração. Nós podemos desativar essa vibração, assim como diversos outros sons que eu vou mostrar para vocês. Para isso é só você acessar as configurações dele aqui. Posso clicar para baixo, aqui na parte de cima, clico para baixo, vou nas configurações. Aqui nas configurações diversas opções aparecem e eu posso vir em sons e vibração. Chegando nessa tela é só você descer tudo. Vou descer, descer lá para o final. Chegando aqui mais no final, eu tenho aqui duas opções importantes. Uma delas é o vibração do sistema. Quando você clica nela, algumas partes que vibravam antes, assim quando você ia digitar para fazer uma ligação, toque nas teclas aí que você ia mudando de telas, ele fazia uma vibração e é aqui que você vai desativar. Temos outros sons também que digamos que são sons chatos, que você pode deixar eles ativados. Aqui de ponteiros ele diz que você vai ouvir um som de ponteiros se ele for compatível com o visor. Confesso para vocês que eu ainda não entendi sobre o que se trata. Se você também tem um desse aqui, pode até acrescentar a informação deixando aqui nos comentários. Mas aqui embaixo, sim, você pode desativar aí os sons. De repente ele está fazendo um som, um barulhinho a cada hora que ele está passando aí. Passou uma hora, faz um som e você não imaginava porque que ele estava ocorrendo, é aqui que você desmarca. Temos aqui também um som do toque. Aqui na hora que for fazer o toque, está fazendo um som aí e você consegue desativar por aqui também. Lembrando que na tela final desse vídeo você pode conferir aí uma playlist interessante com outras dicas, truques e recursos desse relógio da Samsung. Temos aqui mais para baixo o desbloqueio. Quando você faz aí um bloqueio de tela, ele está bloqueado e você clica aí para desbloquear. Ele faz um barulhinho e você pode deixar desativado nessa parte aqui também. Carregamento, essa parte interessante, quando você conecta ele aí na base para carregar ele. E ele faz um barulho também, caso ele esteja marcado essa opção. Temos aqui ainda mais para baixo a opção do teclado de discagem. Aqui no teclado de discagem, novamente também ele faz um som e você pode deixar desativado. Aqui nessa mesma tela, em uma única tela, você consegue fazer o controle de todos esses sons aqui do seu relógio inteligente. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima! Tchau, tchau!